Alex, divulgações Eu estudo e eu já não existe amor Outro mundo já não é meu Eu só te causo dor Pra que fingir e insistir Se eu já não te sinto É que eu não quero mentir Me fazes voltar no tempo No tempo que eu não te amava Não te respeitava No tempo que eu só te usava Contigo eu brincava Insistir já não dá Já não dava continuar Já não dava continuar Hoje eu vou me devagar Tome e tome de Mocajuba Com bola de fogo Com essa equipe eu vou Tome e tome de Mocajuba Com bola de fogo Com essa equipe eu vou Nasciano e batidão do Melody Nasciano e batidão do Melody Sucesso Platinado Produções Eu estudo e eu já não existe amor Outro mundo já não é meu Eu só te causo dor Pra que fingir e insistir Se eu já não te sinto É que eu não quero mentir Me fazes voltar no tempo No tempo que eu não te amava Não te respeitava No tempo que eu só te usava Contigo eu brincava Insistir já não dá Insistir já não dá Já não dava continuar Já não dava continuar Hoje eu vou me devagar Tome e tome de Mocajuba Com bola de fogo Com essa equipe eu vou Tome e tome de Mocajuba Mocajuba Com bola de fogo Com essa equipe eu vou Quero que você se exploda E que a minha bunda cresça O danado Hoje eu tô afim de dar trabalho Não adianta me olhar Volado Que a intenção é incomodar Ah, coitado Quem tem pena é a mulher Do galo E você só vai ter dois trabalhos Ficar puto e diz Ficar 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 Vou requebrar Vou requebrar E todo mundo vai olhar Vou requebrar Vou requebrar E todo mundo vai olhar Me tratou cheio de marra Preferiu pagar pra ver Se enganou Achando mesmo Que eu não vivo sem você Agora segura essa Vou mexer com a tua cabeça Quero que você se exploda E que a minha bunda cresça Oh, danado Hoje eu tô afim de dar trabalho Não adianta me olhar Volado Que a intenção é incomodar Ah, coitado Quem tem pena é a mulher Do galo E você só vai ter dois trabalhos Ficar puto e diz Ficar 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 Vou requebrar Vou requebrar E todo mundo vai olhar Vou requebrar Vou requebrar E todo mundo vai olhar Me tratou cheio de marra Preferiu pagar pra ver Se enganou Achando mesmo Que eu não vivo sem você Agora segura essa Vou mexer com a tua cabeça Quero que você se exploda E que a minha bunda cresça Depois de tanto tempo Não vejo você Tá cada vez difícil eu te esquecer Tira essa saudade do meu coração E acabar de vez com essa solidão Você não imagina a falta que me faz E eu fico sonhando o meu bem com você Conex Divulgações Oh, deixa o nosso amor morrer Oh, desce o tanto de você Oh, deixa o nosso amor morrer Oh, desce o tanto de você Ah, Aciane Batidão do Melody Aciane Batidão do Melody Sucesso Depois de tanto tempo não vejo você Tá cada vez difícil eu te esquecer Tira essa saudade do meu coração E acabar de vez com essa solidão E acabar de vez com essa solidão Você não imagina a falta que me faz E eu fico sonhando o meu bem com você Oh, deixa o nosso amor morrer Oh, desce o tanto de você Oh, deixa o nosso amor morrer Oh, desce o tanto de você Quando ouvir essa canção Sei que você vai lembrar Eu te amo ontem, eu te amo ontem, hoje E pra sempre vou te amar Oh, desce o nosso amor morrer 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 Oh, desce o tanto de você Alex, divulgações Quanto tempo falta para amanhecer A saudade no meu peito hoje faz doer Confessa que já tem uma nova relação E assim fica fácil pra nós dois Te esquecer Não consigo E esse teu jogo acaba comigo É safado Mas te amo E às vezes não posso contigo Negar Didi, Hugo, Didi, Wellington, Chão Eu quero curtir hoje com o Didi e Dilão E com o Didi e Elias Nascimento Belo de Brasil, melhor site do momento Tô no Melody Brasil Tô no Melody Brasil O site mais completo do Pará Tô no Melody Brasil Tô no Melody Brasil O site mais completo do Pará Tô no Melody Brasil Tô no Melody Brasil Tô no Melody Brasil Sucesso Pratidado Produções Quanto tempo falta para amanhecer A saudade no meu peito hoje faz doer Confessa que já tem uma nova relação E assim fica fácil pra nós dois te esquecer Não consigo E esse teu jogo acaba comigo É safado Mas te amo E às vezes não posso contigo Negade de Hugo, Didi, Wellington Show Eu quero curtir hoje com o Didi e Dylan E com o Didi e Elias Nascimento Melo de Brasil, o melhor site do momento Tô no Melo de Brasil Tô no Melo de Brasil O site mais completo do Pará Tô no Melo de Brasil Tô no Melo de Brasil O site mais completo do Pará Gacione Batidão do Melo de Brasil Gacione Batidão do Melody É muito amor Estou apaixonada nesse moço E esse namoro Estão mesmo sério Estão com inveja Porque eu te amo Porque eu te amo Porque eu te amo Você me ama Estão com rancor E isso é meio feio Estão inventando histórias Fazem macumba pra destruir Só que eles não vão conseguir Só que eles não vão conseguir Em nome do amor que eu tenho Estou disposta a sumir Pra que querer destruir Porque querem destruir Deixem eles falarem Se envenenarem Se incomodarem Do de cotovelos Deixem eles falarem Se envenenarem Se incomodarem Do de cotovelos Agora eu sou o KVC Bebê miotinho e chocolate Agora eu sou o KVC Antônio Tio Wilson Agora eu sou o KVC Bebê miotinho e chocolate Agora eu sou o KVC Antônio Tio Wilson Aciane Batidão do Melody Aciane Batidão do Melody Sucesso Tratinado Produções Estão inventar histórias Fazem macumba pra destruir Só que eles não vão conseguir Só que eles não vão conseguir Em nome do amor que eu tenho Estou disposta a sumir Pra que querer destruir Por que querem destruir Deixem eles falarem Se envenenarem Se incomodarem Do de cotovelos Deixem eles falarem Se envenenarem Se incomodarem Do de cotovelos Agora eu sou o KVC Bebê miotinho e chocolate Agora eu sou o KVC Antônio Tio Wilson Agora eu sou o KVC Bebê miotinho e chocolate Agora eu sou o KVC Antônio Tio Wilson Aciane Batidão do Melody Longe de você Eu choro Eu choro Grito Falo Mas não vê Não Já tentei Mas deixa eu tentar Outra vez Falhei Mas deixa eu compensar Dessa vez Prometo que não vou te magoar Um DJ Passeando a tocar DJ West DJ Fábio e Dalam Vem pra revolução O novo búfalo chegou Dá-lhe a chifrada e vem Por DJs galbóis Vem pra revolução O novo búfalo chegou Dá-lhe a chifrada e vem Vem pra revolução Vem pra revolução Aciane Batidão do Melody Aciane Batidão do Melody Sucesso Platinado Produções Longe de você Longe de você Eu choro Grito Falo Mas não vê Não Já tentei Mas deixa eu tentar Outra vez Falhei Mas deixa eu compensar Dessa vez Prometo que não vou te magoar Um DJ Passeando a tocar DJ West DJ Fábio e Dalam Vem pra revolução O novo búfalo chegou Dá-lhe a chifrada e vem Por DJs galbóis Vem pra revolução Vem pra revolução O novo búfalo chegou Dá-lhe a chifrada e vem Vem pra revolução Vem pra revolução A gente ficou só uma vez Mas foi tão boa que eu já viciei Tá difícil controlar De dez em dez minutos dá vontade de ligar Foi tão beijo que uma roupa que me desarmou Perfurou o meu colete a prova de amor Eu perdi a posta com meu coração Mas você me ganhou A rainha das que miram e se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar juntos eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor A rainha das que miram e se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar juntos eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor Obrigada minha amiga tá assim ainda Banda partidão do meu time O prazer é meu tá miris Banga, açaí e pimenta A gente ficou só uma vez Mas foi tão bom que eu já viciei Tá difícil controlar De dez em dez minutos dá vontade de ligar Foi teu beijo que uma roupa que me desarmou Perfurou o meu colete a prova de amor Eu perdi a posta pro meu coração Mas você me ganhou A rainha das que miram e se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar juntos eu faço o que for Eu toco a vida louca pelo sinalzinho do amor A rainha das que miram e se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar juntos eu faço o que for Eu toco a vida louca pelo sinalzinho do amor Obrigada minha amiga tá assim ainda Banda partidão do meu time O prazer é meu, tá miris Banda, açaí e pimenta